E agora, o falso médico, será que ele é médico? O falso médico não é médico, certo? O falso médico, ele finge que é médico, mas ele não é médico, certo? Ele é falso. Algumas vezes pode acontecer. A gente descobre que tem alguns médicos que são falsos médicos. Então, é esse caso. É o falso médico. Ele não é médico. Ele pode até trabalhar como médico, mas ele não é médico, certo? E se nós invertermos o falso médico, se nós colocarmos o médico falso? E agora, o médico falso, ele é médico? Aham, ele é médico. Porém, ele não é uma pessoa sincera, ok? Ele é um médico. O médico não é sincero. Ele não é uma pessoa sincera, tá? Então, ele é médico. Ele trabalha como médico, mas ele não é uma pessoa sincera com os pacientes. Certo, pessoal? Obrigada aí, as pessoas que estão nos acompanhando, tá? Tchau, tchau.